No vídeo de hoje, nós vamos visitar uma das principais atrações de Miguel Pereira, o Parque Temático de Dinossauros Terra dos Dinos, considerado o maior parque de dinossauros do mundo. Uma atração atemporal, voltada para adultos e crianças, que vai fazer com que você se sinta realmente na Era Jurássica, de tão perfeito que são os dinossauros. Para saber preço, localização e dicas para o passeio, é só você continuar comigo, apertar o cinto e... Bora para o vídeo! O Parque Terra dos Dinos fica localizado na estrada RJ 125, a rodoviaria Esquiavo, em Governador Portela, distrito de Miguel Pereira. O parque está a cerca de 15 minutos de carro, do centro da cidade de Miguel Pereira. São cerca de 8 quilômetros. Se você tiver sem carro, pode solicitar um táxi ou transporte de aplicativo para te trazer até aqui. Se você tiver de carro, em frente à bilheteria tem um estacionamento. E para acessar o parque, é preciso se deslocar de forma especial, por meio de uma van que a gente pega na bilheteria. A van circula o tempo todo, tanto na ida quanto na volta, e o transporte já está incluso no seu ingresso. Por falar em ingressos, eu já vou te passar os preços, mas antes, vamos conhecer um pouco mais dessa atração. Assim que a gente chega, nós somos recepcionados pelos colaboradores do parque, que nos explicam a história dos dinos nessa região. É uma narrativa lúdica, que conta a história de um senhor, que tinha uma propriedade aqui na região, e aí um belo dia ele encontrou um ovo de dinossauro nas suas terras, e passou a criar o pequeno dino com muito carinho. E assim o parque surgiu. A história te dá um contexto sobre a terra dos dinos, e a gente se sente ainda mais imersa nesse universo. Os dinossauros fazem parte, de certa forma, das nossas vidas, né? Quem aí é da época da família dinossauros? A terra dos dinos tem 40 modelos de dinossauros em tamanho real, espalhados pelo parque. Eles são tão grandes e tão bem acabados, bem detalhados, que a sensação que a gente tem é que eles realmente são de verdade. Eles podem chegar a medir 30 metros de altura, e também emitem sons e se movimentam perfeitamente. O parque é muito bem estruturado. Toda visita acontece por meio de trilhas e meio à mata atlântica. Então a gente acaba realmente se sentindo no Jurassic Park, diante de tanta mata e de tantos dinossauros. Como são muitas plantas, mesmo em dias de sol, a caminhada é tranquila, porque as próprias árvores e a mata fazem sombra nas trilhas. Claro que é importante você trazer um chapéu, um protetor solar, mas fica tranquilo que o sol não é uma questão que atrapalha o passeio, não, é bem tranquilo mesmo com relação a isso. Só não deixa de trazer uma garrafinha de água ou comprar uma garrafinha de água na entrada do parque. Tem uma lanchonete logo na entrada, e aí você já aproveita para comprar a sua garrafinha, porque você vai andar consideravelmente e vai precisar se hidratar. Sapatos confortáveis, tipo tênis, é fundamental também. Nada de salto, porque o chão não é apropriado para isso. Tem dinossauro de todo tipo, incluindo aqueles que andam por aí e interagem com as crianças. Para os mais radicais, o parque conta com trilhas suspensas, tirolesas, e recentemente foi inaugurado um trenó em meio à mata. Essas atrações radicais são cobradas à parte. Para andar no trenó, o valor é R$ 54,00 o ingresso individual, e R$ 64,00 para você ir em duplas. E por que a Terra dos Dinos é considerada o maior parque de dinossauros do mundo? Bom, porque a reserva natural onde o parque fica tem 1,4 milhões de metros quadrados, tudo em meio à Mata Atlântica. Fica tranquilo, porque a área de visitação de pedestres não abarca isso tudo, e parte do trajeto é feito em vans, que é a hora da chegada e partida. E vamos aos valores da atração. Os ingressos custam R$ 129,00 a inteira e R$ 64,00 a meia entrada. Tem direito à meia entrada crianças a partir de 2 anos, estudantes, PCDs, a melhor idade, e pessoas que nasceram ou vivem no estado do Rio de Janeiro. Para ter direito à meia entrada, traga o seu documento de identidade e, se você é morador do estado do Rio de Janeiro, traga o seu comprovante de residência. Aniversariantes do dia não pagam ingresso se vierem acompanhados de 2 pagantes. Crianças de até 2 anos de idade também não pagam. E também tem um passe anual, no valor de R$ 179,00, que te permite acessar o parque de forma ilimitada, além de outras vantagens, descontos e benefícios durante 12 meses. O estacionamento é cobrado à parte e custa R$ 30,00 por carro. Olha só o tamanho desse esqueleto de dinossauro. Não é muito grande, vocês não têm noção. O tempo médio na atração é de cerca de 2 a 3 horas. O ideal é você reservar um turno. Então, por exemplo, uma manhã toda ou uma tarde toda para poder conhecer o parque. Ele funciona normalmente nos dias de chuva, mas se você tiver comprado o seu ingresso pelo site, pode reagendar no próprio site. Eu comprei meu ingresso na bilheteria mesmo e foi bem tranquilo. A terra dos dinos é pet-friendly, ou seja, animaizinhos de pequeno porte são bem-vindos desde que estejam na coleira. Só toma cuidado para eles não se assustarem com os dinossauros. Muita gente vem ao parque por excursões. Cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais vira e mexe organizam excursões para passar o dia na cidade e visitar o terra dos dinos. Então fica de olho para saber se vai haver alguma excursão na sua cidade caso você não tenha como vir de carro. Muitas crianças também vêm por escolas. Tem muita excursão escolar aqui durante a semana. Então se você aí é diretor ou professor de uma escola, quem sabe trazer a sua turma para cá. Já pensou nisso? O parque funciona diariamente, exceto às quartas-feiras. Ele abre às nove da manhã e fica aberto até às dezessete horas. Tem alguns fotógrafos profissionais por aqui, então dá para fazer muitas fotos que depois você pode comprar a parte. O parque também oferece lanchonete, sorveteria, chocolateria e uma loja de produtos de temática de dinossauros. A terra dos dinos é uma atração para toda a família. As crianças vão se divertir muito, vão ter oportunidades, de interagir com os dinos e os adultos vão adorar percorrer as trilhas em meio à natureza. Se você quiser saber o que mais tem para fazer em Miguel Pereira, além da aventura na terra dos dinos, eu te recomendo assistir ao nosso vídeo das top 10 atrações de Miguel Pereira. Ele é bem completo e te dá um excelente panorama sobre a cidade. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição e no primeiro comentário fixado. Para conhecer mais cidades do sul e sudeste do Brasil, já se inscreve no canal porque toda semana tem vídeos novos te apresentando lugares incríveis. A gente tem mais de 400 vídeos por aqui, então já aproveita para maratonar. Quero agora deixar um beijo muito especial para os nossos apoiadores, as pessoas que ajudam a manter o canal e a fazer com que as viagens se tornem possíveis. Os nossos membros, e enquanto você confere os nomes dos membros em forma de agradecimento, você aproveita para tirar mais uma casquinha das imagens do Parque Terra dos dinos. Música 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 Um beijo enorme para você e a gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Música